Fala galera, beleza? Aqui que tá falando Júnior Baiano Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Beleza galera, é o seguinte, mano Hoje é um vídeo diferente Vou pegar um PC aqui da loja, mano Que é o PC do caixa ali Tá? É um PC bem fraco Ele só tem um G4560 E 4GB de memória RAM, certo? A gente vai fazer o seguinte Eu vou ensinar a vocês nesse vídeo, mano Como jogar Free Fire a 60 frames por segundo, mano É isso mesmo, cara Jogar Free Fire a 60 frames por segundo No seu PC fraco Calma, você não vai precisar instalar Phoenix OS Você não vai precisar instalar nenhum tipo de PC operacional Você vai instalar apenas um emulador Mais leve no seu PC O número do emulador, em primeira mão, mano É o Nox Player O6, mano Tem que ser o 6 O 6 hoje em dia é o melhor e mais leve Pois ele consome apenas 90 MB da sua memória No seu computador, beleza? Se você tem PCS com a partir de 4GB Você tem um Paint, você tem um Core 2 Duo Um Core 2 Squad, um Quad Cor Mano, vai rodar de boa Então, mano Simbora, mano Vamos pro vídeo E é nóis Pronto, galera Pronto, galera É o seguinte Voltamos aqui agora, mano Vamos baixar agora o emulador, mano Você vai entrar no site pt.bignox.com Ou você pode botar lá no Google Nox Player Download, beleza? Quando você clicar ali, mano Vai aparecer o site do Big Nox Você vai entrar no Big Nox aqui E vai fazer o download do Nox Player Que é esse aqui Depois de baixar o Nox Player Nós vamos instalar o emulador Beleza? Depois que instalar o emulador Eu vou ensinar vocês como configurá-lo Pra rodar o Free Fire a 60 frames por segundo E eu vou mostrar a vocês realmente Que está rodando a 60 frames por segundo Pra você ver que esse vídeo é realmente verdade E que você pode rodar o Free Fire a 60 frames Pronto, galera Estamos aqui na área de trabalho Esse é o PC mais fraco Baixamos, beleza? O Big Nox Tá ok? Eu vou aqui, ó Esse daqui é o Big Nox Você vai abrir ele, tá ligado? Você vai executar ele Vai abrir como administrador Beleza? Ele vai aparecer aqui pra você fazer a instalação Ok? Você vai pegar Vai aceitar aqui os termos Instal e bota aqui Sobre escrever instalação Você vai instalar o programa Nox Depois de instalar o programa Nox Vou sair aqui Porque eu já tenho instalado, tá? Vocês estão vendo aqui na minha tela Que está instalado Aí eu vou abrir aqui o Nox App Beleza? Gente, agora eu peço a vocês Que vocês prestem bastante Mas bastante atenção Aqui Nesse exato momento Porque aqui É onde você Você Vai ver A real configuração Que você tem que colocar De acordo Com o seu computador Você não tem que colocar de acordo Com o que eu estou fazendo aqui Você tem que fazer de acordo Com o computador Que você tem em casa Mediante as configurações Que você tem na sua mão No seu PC Tá ok? Estamos aqui O Free Fire já está aqui instalado É... Vocês vão clicar... Vocês vão clicar aqui, mano Em configuração Beleza? Vai clicar aqui em avançado Logo após de você ter Clicado em avançado, mano Você vai botar aqui, ó Aqui vai ter vários presets Já várias coisas pré-definidas Aqui pra você colocar Vai ter o baixo Médio E o alto Tá ok? E você pode colocar De acordo com o seu computador Eu botei os 4GB que eu tenho Mas não é necessário Você colocar os 4GB que você tem Ok? Pronto Agora se você tem o CPU dual-core, mano O que é que eu vou botar? Então o CPU dual-core O que é que eu vou fazer? Você vai botar personalizada Vai botar aqui CPU 2 2 dual-core Se é que você me entende E a memória Ah, eu só tenho 2GB, mano Você vai botar aqui, mano 2000 Você vai botar aqui 2000 E deixa eu ver aqui Se eu me engano 2000 E 2028 Um exemplo, tá? 2028 Aí Mas não Mas a gente vai botar 4GB 4.096 Se tem 4GB Você vai botar 4.096 Beleza? Depois de ter colocado isso aqui, mano Prestem bastante atenção Tem processadores Que você vai rodar melhor Com o modo velocidade Que é o modo DirectX Que vocês estão vendo aqui Tá bom? Você tem PCs aí Tem PCs que vão rodar Com o modo velocidade DirectX E já tem outros computadores Que vai rodar com O modo compatibilidade OpenGL Que é esse aqui de cima Beleza? Aí o seguinte O primeiro teste que eu fiz Nesse PC Que eu falei pra vocês No modo OpenGL Ficou Não, não rodou Continou travando Mas logo após No momento que eu coloquei O modo velocidade DirectX E puxei aqui pra 60 frames Ele começou a rodar A 60 FPS Que é o que eu vou mostrar Pra vocês aqui agora Entendeu? Então pronto Você vai escolher uma resolução Também aqui Você vai botar o modo tablet Vai escolher uma resolução De acordo com o seu monitor Também Eu coloquei uma resolução Não tão pesada Eu não botei Full HD Eu botei apenas HD Pra que vocês possam ver Como é que ele vai rodar em HD Porque meu monitor aqui é Full HD Mas eu botei em HD Pra poder Dar uma estabilizada Porque o PC não é tão bom Quanto o meu PC Que roda o jogo De boa em Full HD Suave? Bota aqui 1280720 Você vai botar o modo Você vai ter que fazer um teste Tá bom? Lembrando que você vai ter que testar Primeiro O modo compatibilidade OpenGL Pra ver se vai rodar 60 frames Se não rodar Você vai vir aqui no programa Vai mudar Pro modo velocidade DirectX Lembrando que Toda modificação Que você fizer as configurações Você tem que reiniciar o emulador Tá? De fato Você tem que reiniciar O emulador Beleza? Pra que ele possa aplicar As configurações Depois de ter feito isso aqui Você vai clicar em salvar Tá bom? Outra coisa que a gente tem que fazer Dentro do game Vai vir aqui agora Em configurações É outra coisa O único emulador Até agora Que eu sei Que funciona Os 60 frames É o Nox Não me pergunte por que Não sei o por que Mas eu só sei que O único que eu testei Vários outros E o único que está funcionando hoje 60 frames em emulador No Free Fire É o Nox Você vai clicar aqui As configurações Você vai botar aqui no Ultra O modo brilho No alto E fechar Se o jogo vai ficar A 60 frames Se você estiver vendo Se você consegue perceber Mano Ele está rodando A 60 frames Se você consegue ter Um olhar assim Ele está rodando A 60 frames Bom galera É o seguinte Mano Não consegui botar O computador de frames Não sei por que Não está sobrepondo a tela Eu acho que pode ser Porque o emulador Não entendo direito Aí um pouco Mas Tá Vamos aqui Só para vocês verem Como é que está rodando Mano Vamos entrar Não Vamos entrar no modo clássico Aqui Só para você ver Como está rodando Fluido O Free Fire E está a 60 frames Eu posso confirmar A vocês Que está a 60 frames Eu vou renderizar O vídeo a 60 frames Para que vocês possam ver Que ele está bem nítido Tá bom Para que vocês possam Ter certeza Que esse vídeo Realmente funciona E que não é mais apenas Uma enrolação Aí desses caras Tá bom E vamos lá De começo Beleza Quando está no início Ele dá uma travada Mas se você der uma olhadinha Está rodando liso Liso Cara Para quem tem PC fraco Mano É muito bom Tá rodando liso Confia na cal Ó mano Tá vendo Tá rodando liso 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 Deixa eu iniciar aqui Dá uma coceria No ouvido Pronto Estamos iniciando aqui Agora Vocês vão ver Aí mano Um pouquinho Eu vou cair logo Do avião Tá ligado Eu vou cair logo Do avião Para vocês verem Como vai ficar O frames E tal E GG Pronto Cheguei aqui Vamos soltar aqui O mouse Pode ver Que está rodando liso 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 Vamos pular aqui Em qualquer lugar Ó Olha isso Caiu do avião Que beleza Tá liso demais Cara Tá liso demais 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 Então galera É isso Vocês estão vendo Que está rodando Suave Suavão A 60 frames Por segundo Sendo uma travadinha No PC fraco Então está comprovado Que roda A 60 frames É nóis Galera Se você gostou do vídeo Deixe seu like Seu favorito Se inscreve Não esquece De ativar os sininhos Da notificação Porque é muito importante Você ajudar o canal Um forte abraço Do baiano E até o próximo vídeo Tchau Tchau Obrigado.